Salve galera! Tudo beleza? Neil Heiden aqui trazendo mais um vídeo, Games with Gold, Março de 2022, já tivemos o anúncio, bastante coisas, umas novidades até que interessantes aí, e dá tal um parecer para vocês, desculpe pela ausência de vídeos né, eu tenho bastante vídeos para trazer de Gamertag, análise do player, eu parei na edição 4 né, no Project Malark, tenho que fazer até edição 10 aí, mas tomei sem tempo né, fazendo só o meu Gamerscore, jogando um pouquinho, e os vídeos da Gold que não podem tardar né, mas na sequência voltamos aí com o quadro, beleza? Acompanhe o vídeo aí galera! Para quem perdeu o anúncio dos jogos da Gold galera, foi anunciado o Flame and the Flood, joguinho de sobrevivência aí, bastante legalzinho, o Street Power Soccer, para quem gostava dos FIFA Street, antigo, um joguinho indie tech interessante, ganhei um aqui da produtora na época, é dificílimo no Gamerscore né, mas tá aí uma opção para vocês, o Sacred 2, e o Bob Esponja do Transcentra, que foi um dos últimos jogos né, que foi da retrocompatibilidade da última vez ali, junto com Max Payne, e uns outros games aí, beleza? Vamos a importar os links aí, já tá disponível o Flame and the Flood, tá gratuito uma live aqui, já até resgatei na minha conta ele né, para quem não, para quem não pegou aí, é um joguinho interessante, lembra até aquele Don't Starve, Giant Edition lá, que tá no Game Pass, essa prada é chata para que ele voltasse a hora direto, quem não pegou aí, já tá disponível ele, foi disponibilizado hoje, meio Management né, o estilo desse game aí, os links vão estar aí embaixo aí no comentário fixado, e junto com ele, nossa, vai para carregar tudo, minhas páginas aqui velho, o Sacred 2 Fallen Angel, já tá disponível também para Gold, eles chegaram a dar um ano retrasado, acho que o Sacred 3, e aquele Sacred Citadel, foi dado uns 4 anos atrás, é muito antigo já, joguinho bem clássico, no Transcentral na época, cara, isso aqui é muito chato velho, colocar data e ano, eu quero ver a porra da imagem, que não... como se isso fosse impróprio para menores de 18 anos né, lembra um Diablinho né, estilo Camina Isométrica né, mais uma opção para vocês aí, jogo da retrocompatibilidade, funciona no Transcentral também, retornando aqui, o clássico, ele ficou de fora uns 2 meses aí, voltou a ficar de gratuito, o The Mall, está gratuito na live japonesa, que não pegou aí, todo mundo deve ter pegado já nesses games aqui, a maioria desses jogos repetidos, eu cito em todos os vídeos né, sempre tem alguém que caia aqui de paraquedas né, que não tenha resgatado ainda, resgatem um joguinho bem legalzinho para criançado aí, que não pegou ainda, The Mall na live japonesa, continuando aqui temos o Port Royale 3, tá disponível na live da Inglaterra, esse game, mais um joguinho de... ah, eu não vou colocar o dato aqui de novo, um joguinho de management, de gerenciamento de barco, você lembra bastante daquele Tropico né, aquele jogo que deram na Gold também, Tropico 4 e 5, continuando aqui temos o The Blob 2 na live japonesa, mais um jogo para criançada, estilo The Mall né, para aquela pegada, é um joguinho meio caro até na live brasileira, esse jogo está uns 50, 60 reais, mesmo sendo o mais antigo do Xbox 360, quem não tem pegue ainda aí, vale a pena, gratuito na live japonesa também, com Gold, diferente desse aqui, esse aqui não precisa nem da assinatura Gold, o Sensible World of Soccer, está disponível na live coreana, a galera estava até fazendo boost lá no meu grupo lá, fazendo as conquistas online desse joguinho, joguinho de futebolzinho, descabeçudinho aí, está gratuito na live coreana, nossa, está travando muito que tem muita página aberta aqui, esse vai explodir aqui, calor ainda não, esse eu não joguei ainda, ele dá 200 Jedi Gamers 4, só era um live arcade na época, vamos deixar carregando as páginas aqui, que ele já descarregou, continuamos aqui, temos o Metal Slug 3, isso aqui é até irônico, esse jogo está gratuito direto, aí o pessoal estava até postando no Twitter, eu falei, pô, acompanhem meus vídeos aí cara, esse jogo está gratuito faz horas já, e os caras postando no Twitter como fosse tipo uma novidade, tá ligado, achando que já ficou gratuito na época, mas ele já estava gratuito, está disponível na live de Israel, esse aqui é um clássico, quem não pegou na época que deram na live Brasil, ele sempre está disponível na live de Israel, e esse aqui é free, não precisa nem ser assinante Gold, caso você esteja sem assinatura, você pode pegar de boa esse game também. Continuamos aqui o The Motocross do Xbox clássico MX Unleashed, mais um joguinho aí para vocês, está bem datado esse jogo hoje em dia, não tem lista de conquista também, esses jogos do Xbox clássico, mas tem uma opção, eu estava jogando recentemente os novos, o MXGP 2020, é bem legalzinho, remete bastante a esses antigos aqui. Continuando aqui temos o Costume Quest, mais uma live japonesa, esse aqui já é figurinha carimbada nos meus vídeos, aqui sempre está presente também, RPGzinho de turno aí, uma pegada mais infantil aí, está legalzinho até esse jogo aqui, eu gostei do 2, esse primeiro eu não joguei ainda, mas pretendo jogar uma hora ainda, gostei até da franquia. E o Icaruga, na live da Argentina, mais um aqui que está gratuito para todos, não precisa ser assinante Gold, esse aqui é o último upzinho da época do Dreamcast, clássico também, foi bem aclamado na época, tinha as cores pretas, as cores escuras, você tem que tirar de acordo com as cores, assim é bem legalzinho o jogo, lembro de ter jogado na época. Saudoso Dreamcast, né? Staking, Staking está na live japonesa também, mais um figurinha carimbada aí, no jogo das mafioscas russas. Live japonesa sempre quebrando o galho, bastando opções, né? Eu não sei se tem alguma restrição nos jogos no Oriente lá, que eles não colocam alguns jogos que vem na Gold, eles substituem por esses jogos aqui, é bem bizarro, mano. Você está travando tudo hoje, cara. Eu tento limpar o cache desse PC. Continuando aqui, temos o Power Star Golf, que está disponível na live japonesa. Esse jogo, se não me engano, foi descontinuado, ou saiu da live brasileira, mas ele está disponível na live japonesa ainda. Na brasileira, vocês dão um olho depois aí, para ver se está disponível ainda. Ele tem um... Nossa, meu PC está travando muito, cara. Olha o louco, olha o louco bicho. Parou, parou, parou de travar. Ele tem um pacotinho que deixa o jogo ficar inteiro, né? Aqui, bem bizarro, você está pegando só uma parte do game, né? Depois vocês deem uma conferida aí, que eu não tenho certeza, né? Eu tenho esse jogo na conta que faz tempo já. E para finalizar o vídeo aqui, né? Voltou ficar gratuito, uns meses atrás eu até postei ali, a DLC do Trine 4, Trine 4. O jogo foi dado uma vez na live da Coreia do Sul, cara, na Gold. Um joguinho grande, caro aí nesse jogo. Para quem pegou o game naquela época, a DLC Top Dream está gratuita na live coreana. Mesmo que vocês não tenham um jogo baixo aí, galera. Essa DLC da Gamerscore, o jogo está até em promoção. 75% de desconto. Ele já ficou gratuito na Gold. Ele pode aparecer até em outro mês na Gold, recomendo até. Desesperar, hein? Mas resgatem a DLC, galera. Deve ser da Free e da Gamerscore, hein? Beleza? É só então, galera. Uma atualização rápida dos jogos da Gold, dessa primeira quinzena. Se tiver algo mais específico na segunda quinzena, pode deixar que eu aviso vocês em um vídeo novo. E agradeço para acompanhar, galera, hein? Novos vídeos virão aí, né? Nos outros quadros do canal aí, em breve. Pegando um milhão de Gamerscore, estamos quase. Faço um vídeo aí analisando minha própria Gamertag, né? Para a galera dar uma olhada aí. E vai ser um vídeo bem longo, né? Mais de 1.200 jogos reproduzidos, hein? E tamo junto aí, galera. Qualquer coisa, manda uma mensagem na live. Minha Gamertag tá aí do lado aí. Segue no Twitter e nas redes sociais, se quiser também. Se faz o que quiser, a vida é tua! Pá! Isso, aquilo! E valeu, galera. Que acompanhou até aqui. Se o vídeo foi útil para você, diga aí nos comentários aí abaixo. Responda todo mundo. Manda esse vídeo para algum amigo aí que queira pegar esses joguinhos. E beleza, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.